Galera, antes de começar o vídeo aí, um aviso aí, porque eu não consegui falar porque tava um barulho danado E é o seguinte galera, só um adendo aí O pessoal manda mensagem, ou me criticando Ou o pessoal manda mensagem falando que alguém tá criticando eles Galera, todo mundo vai te criticar, independente do que você faça e da maneira que você faça Não interessa, né? E eu sempre penso assim A pessoa que te critica, ela sempre diz que tem mais que você e quer mais que você, né? Eu penso assim, se ela fosse mais que eu, ou melhor Eu acho que ela não ia tá criticando a gente, né? Eu acho que ela ia tá preocupada no rumo dela lá Não é não pai? Você não acha? Então, o que que acontece galera? Às vezes a gente tá cheio de carreta, eu não consigo nem mexer no celular pra ver comentário do pessoal Não consigo ver, né? E tem pessoal aí que vem criticar a gente aí Vem falar que tem 5, 10 caminhões aí E o cara consegue assistir os vídeos, criticar em todos Eu não sei como é que ele consegue, né? Tem tanto caminhão Tem tempo pra criticar a gente Eu não sei, né? Mas Eu nem Né? E são vários, galera, que fazem isso, né? Um ou dois, não, são vários Né? E eu nem vejo todas as críticas Porque eu não tenho tempo pra ficar olhando Né? E o cara aí que diz ter 5, 10 caminhões aí Ele tem tempo Eu não sei como, mas ele tem Né? Então, galera É... Não interessa Do jeito que você faça Não interessa como você faça Quando Sempre vai ter alguém te criticando Né? Então Dane-se a crítica da pessoa E... E segue sua jornada Se tá dando certo pra você Continua na jornada Fica com o vídeo Fala, galera, beleza? Desculpa o barulho aí Tem uma máquina trabalhando aqui do lado Galera, o videozinho aí O pessoal me pergunta muito Corta ou elástico? Galera O importante É as coisas chegarem lá fixas Né? A melhor forma que você quiser trabalhar Se você quiser o elastiquinho Eu uso o elastiquinho Eu prefiro Né? Tem um companheiro aí, né? O pessoal aí Que não gosta do elastiquinho Então O que que eu aconselho? Não usa Né? Você não precisa vir falar Com as outras pessoas Que você não gosta Que não é bom Mano, não usa Tá certo? Tá o pessoal aí Vindo falar aí Ah, tem que usar corte Tem que usar nada Né? Eu tenho que usar O que for melhor pra mim Tá certo? Pra mim é elástico E o pessoal que tá na dúvida Que é o Eder Eu não sei Tem gente aí Que gosta do elástico Olha, Eder Comecei a usar Gostei Galera, olha aqui Ó Tudo preso Olha o espaço do baú Eu prendi lá assim Chegou assim Muito mais prático Eu vou soltar Eu venho aqui Eu tiro aqui Tá solto Eu acho mais prático Se você prefere a corda Usa a corda Agora Não precisa vir Criticar o pessoal aí Ou me criticar Porque eu uso elástico Porque é o meu serviço Se você acha Que seu serviço É superior ao meu Porque você usa a corda Parabéns Parabéns Você vai ter mais cliente Tá top Não precisa vir comentar aí Não precisa encher o saco Né? E o pessoal que começou A usar o elástico aí Que curtiu a dica Agradeço de coração Beleza? Eu vou deixar até o link Aí que quiser comprar O link tá aí É o mesmo elástico Que eu uso Tá bom? E ó Muito mais fácil Pra prender Eu prefiro O importante É chegar Se você não usa nem cor Nem elástico Nem nada E chega assim Tá top também Você não tem que dar Satisfação pra ninguém Beleza? É nóis